Olha, o assunto hoje tá sendo Daniel Silveira, gente. Tá sendo Daniel Silveira. Eu tô recebendo um monte de matérias aqui sobre o Daniel Silveira. Já tentei procurar aqui uma outra coisa. Tem até um assunto ali sobre a atuação do presidente Bolsonaro em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. Mais uma vez, cara, o exemplo de um bom governante salva não só o Brasil, mas também salva o mundo. Bolsonaro é fantástico. Mas segura aí, porque eu vou fazer o possível pra trazer essa matéria daqui a pouquinho no próximo vídeo. Bom, eu sou Fagundes, hoje são 21 de abril de 2022. Olha só. Lira vai ao STF para que Câmara decida sobre perda de mandato, né? Isso foi ontem. Vamos entender essa ação do Lira aqui, gente? Vamos ler a matéria. Se você não é inscrito, se inscreve, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os nossos vídeos. Se você não está recebendo as nossas notificações e está inscrito no canal, confere a inscrição e confere a ativação aí, gente, das notificações. Está para todos ou personalizados, tá? E a galerinha aí que está com dificuldade no like, gente, faz o seguinte. Quando você apertar o like, que não marcar, aí você entra lá no seu canal, na página do canal, no painel do canal, do seu canal, tá? E vai lá embaixo, vídeos marcados como gostei. E vê se o vídeo que você marcou está lá. Se ele estiver lá, mesmo que não apareceu o like aí, tá? Mas o like foi, tá? Enfim, confere lá, tá bom? Mas se não foi, é porque realmente o negócio está meio, né? Porque tem gente reclamando aí que está dando like, mas não está aparecendo o que foi. Bom, vamos lá, galerinha. Antes de mais nada, comenta, compartilha, deixa aí o seu like. Se ficar, né? É claro. Bom, não se esquece, na descrição tem chave e pique, escuta bancária para a galera que quiser ajudar a gente, dar uma forcinha para o nosso canal. É o nome das pessoas que ajudam o canal. Live política, gente, todo sábado, às 21 horas e sábado que vem. Esse assunto aqui tem muito para ser espremido. Tem o plano B do Daniel Silveira, que a gente já trouxe a matéria. Tem o voto do Mendonça, que está um nó danado. E eu ainda peço a vocês, calma. Foi decepcionante? Foi. Mas vamos avaliar a coisa mais para frente. Mais para frente. Mais para frente. Espera, gente, tá? Para a gente tirar uma conclusão mais concreta. Agora que foi triste, foi. Bom, vamos à matéria, né? Lira vai ao STF, para que Câmara decida. A gente avisa aqui, então vamos à matéria. Nesta quarta-feira, 21 ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Progressista, recorreu ao Supremo Tribunal Federal STF para que o Poder Legislativo tenha a palavra final. E em casos de cassação de parlamentares em julgamentos da Corte, em casos de cassação de parlamentos em julgamentos da Corte. O que eu acho muito difícil o STF atender. Porque nesse caso, o STF estaria tirando o poder dele próprio, passando para a Câmara a decisão final. E nós temos um STF, ultimamente, político, que gosta de decidir interferir, ele não vai abrir mão disso, não. É uma ação que eu acho que o Lira fez, sabendo do resultado, mas para ter a desculpa que fez alguma coisa. Como se o povo fosse bobo. Bom, vamos continuar aqui, para ver se eu estou certo. Lira afirmou no recurso que, diante das condenações penais transitadas em julgados, compete às Casas do Congresso Nacional decidir pela perda do mandado eletivo. A mesa diretora da Câmara dos Deputados apresentou o recurso no caso do ex-deputado federal, Paulo Feijó. Em 2017, ele foi condenado pela primeira turma do Supremo à perda do mandato. Bom, deixa eu ver aqui. Os ministros entenderam que, após o julgamento, caberia à Câmara dos Deputados apenas oficializar por mera declaração o fim do mandato do deputado. E olha que eu tinha certeza que era o contrário, gente. que precisava da atuação da Câmara e do Senado para essa decisão ser concretizada. Não sei porquê, mas eu tenho essa leve impressão que era assim. Em fevereiro de 2018, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje PSDB do Rio de Janeiro, levou a questão ao STF para que haja uma decisão pacificando o procedimento em casos em que a Corte determine a perda de mandato por condenação criminal. Agora, Arthur Linha pede a reabertura deste debate. E aí finaliza a matéria. O que está acontecendo aqui? Vejam só. Eu tinha esse entendimento... Anderson, meu filho, aparece aí, correge nós aqui, se tiver errado. Mas eu tinha esse entendimento que o STF, quando determinava uma cassação, precisava do respaldo da Câmara. Eu tenho a lembrança, eu tenho a lembrança que foi assim no caso do senador Delcídio do Amaral em 2016, em pleno julgamento do impeachment. Tivemos uma votação da casa para validar a cassação do então senador. Vocês estão lembrados disso, gente? Eu tenho essa vaga lembrança. Eu tenho essa vaga lembrança que foi assim. Para caçar o senador, precisou da votação lá do Senado primeiro. Ou melhor, por último. Para valer a decisão. E eu tinha quase certeza que aqui seria a mesma coisa. O Daniel Silveira também. Eu tinha para mim que precisaria do plenário do Congresso validando a decisão do STF. Mas, enfim... Só que aí, o que acontece aqui? Lira vai lá, o julgamento já estava em andamento quando ele entra com essa ação. No meu ponto de vista, gente, isso aqui do Lira, desculpa, eu já defendi muito o Lira, já cheguei a falar que votaria nele. Eu falei isso... Deixa eu ver, nós estamos em abril. Eu falei isso ainda até o meio do ano passado. Até meado, um pouquinho do ano passado, eu falei que estava de olho no Lira para votar nele aqui no meu estado. Aí apareceu esse negócio de... parlamentarismo, que ele começa a defender esse negócio. Aí já começou a me desgostar. E agora, gente, outras ações começaram a chamar a minha atenção. E essa é uma dessas, delas. Quando eu soube que o Lira tinha feito um acordo com a Câmara e não cumpriu em relação ao Daniel Silveira, foi que a coisa desandou. Quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que teve uma deputada, não só o nosso canal, mas a mídia em si, teve uma deputada que rasgou o verbo e falou de um acordo que foi feito na Câmara. Que a Câmara votaria contra Daniel Silveira, mas o Lira manteria ele apenas uma semana debaixo dessa regra, depois ele tinha o poder de encerrar tudo e encerraria tudo, acabaria com a palhaça. Ele não o fez. Ele não o fez. Ele deixou para lá. Ele simplesmente seguiu o curso do que o STF havia determinado e não cumpriu com a palavra dele. E olha que Lira é conhecido, e aí que me estranha, Lira é conhecido como um homem de palavra. Agora, realmente, isso, pelo menos ele era conhecido assim até... O que aconteceu? Lira deixa o negócio correr e aí resulta no que a gente está vendo agora. Então, aí a gente viu algumas declarações de Lira esses dias, dizendo que o STF não se interporia sobre a Câmara, que ele era contra, que era inaceitável, e que, enfim, dando uma de que era contra as ações do STF em relações a alguns pontos do Daniel. Bom, o STF foi lá, não quis nem saber das declarações vagas. Por isso que eu falo, sou contra Bolsonaro e a debate. Sou favorável a Bolsonaro continuar do jeito que está. Porque falas não fazem nada. Nós tivemos um presidente que não foi para debate e o Brasil está crescendo cada vez mais. Antes disso, debate até umas horas, se debatia e o Brasil solta um buraco. Então, por isso que pra mim falas não, são ações que vingam. E aí o que acontece? Aí o STF fez o que fez, o Lira viu que se meteu numa enrascada das grandes, falou, putz, mano, não cumpri com o meu papel, o STF não ligou pra o que eu falei e vão dar a bordo. Então eu preciso de um plano de contingência, eu preciso ter um pezinho de meia, eu preciso ter uma desculpa. E aí em cima do caso, tá sendo julgado lá o Daniel Silveira que o Lira faz, ele entra com uma ação dentro do próprio STF que detém o tal poder de decidir em última palavra, entra lá nessa tal corte pedindo pra que a corte abra mão desse poder e passe esse poder pra o Congresso. Cara, vocês acham que eles vão abrir mão disso, meu? Tendo, tão ali julgando Daniel Silveira, os caras tão cometendo todo o ato, tão literalmente acabando com a Constituição, mas tem o poder pra isso, porque ninguém mais freia o STF. Vocês acham que eles vão pegar e vão tirar deles essa prerrogativa e passar pra o Congresso essa prerrogativa? Vocês acham que eles vão deixar de ter o Congresso na mão pra se colocarem na mão? Gente, é absurdo. Se eu que não sou candidato, não sou porcaria nenhuma, consigo ter esse raciocínio, o Lira também tem. A única diferença é que o Lira tá tentando passar o paninho na imagem dele, tá tentando encontrar um... Mas assim, não, gente, ó, eu tô me reelegendo aqui, mas ó, eu fui lá no Congresso, fui no STF, quer dizer, fui no STF, ó, eu entrei com essa ação pra tentar, não consegui, mas tentei, eu tô lutando. É isso que ele tá fazendo. Ele tá tentando salvar a pele dele. Essa ação, porque, pô, eu não entro na minha cabeça, eu vou pedir... Agora, se ele tivesse recorrido numa outra corte que tivesse o poder de julgar o STF, seria diferente. Mas você vai entrar numa corte pra julgar o poder da própria corte? Não vai dar certo, cara. Não vai. Eles não vão abrir mão disso. Eles têm o Senado na palma da mão justamente porque eles detêm o poder de julgar o Senado e não julgam pra usar os processos como forma de chantagem. E aí, vocês acham que eles vão abrir mão desse poder que eles têm sobre a Câmara? Dos deputados? Não vão. De jeito nenhum. Não vão. Então, pra mim, isso não passa mais de uma tentativa de salvar a própria pele, de ter uma desculpa pra apresentar num possível embate, num possível debate eleitoral pra deputado federal, sei lá, em 2022. Então, gente, vamos ficar de olho e ficar esperto. Eu não compro essa ideia de que Lira estava buscando salvar a pele do Daniel Silvio. Porque se ele estivesse buscando salvar a pele do Daniel, ele tinha cumprido com o acordo que ele fez lá atrás. Na verdade, ele não tinha nem feito aquele acordo, porque aquele acordo já era errado. Aquele acordo já era errado. Beleza? Na descrição do vídeo, Chave Pix conta bancária. Curte o nosso canal, seja um apoiador, colabore com o nosso trabalho com o canal Brasil Notícias. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, e eu conto com você que esse assunto do Daniel Silveira, a gente tem muito pra ser espremido. Ah, eu vou ler, mas eu sou contrário ao que você fala. Vem pra live, apresenta aqui, porque vale a pena. Esse debate é legal, gente. Até quem discorda, vem pra cá, porque vale a pena a gente conversar, colocar os pontos. Ninguém tem que concordar com todo mundo. É bom quando há sempre um ponto de vista diferente, porque isso é o que leva à luz, diz o velho conhecido ditado, que eu inventei agora. Vamos lá, gente. Fui. Um abraço.